Qual é que é aí, Shanti? Já tá me ameaçando só porque eu tô chegando perto? Calma aí, ó. Só tô aqui andando. O outro tá com a perna quebrada. Não sei o que aconteceu. Ó, ó, calma. Amigo, cara, que isso? Que isso, velho? Do nada! Do nada o cara começou a correr atrás de mim. Olha aí, tá agressivo. Tá agressivo. Ah, não. Beleza, então. Vem. Toma. E aí, dei duas mordidas. Será que eu consegui quebrar a perna? Consegui, ó. Ha, tudo bem que eu tô tela 4 agora, mas não tem problema. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Engraçadão você, hein, palhaço. Vou zoar mesmo porque o cara simplesmente veio pra cima de mim. E sim, galera, não fui eu. Na verdade, não, galera. Não fui eu que ataquei aquele Shanti. Ele tá com a perna quebrada. Eu não sei por quê. É sério mesmo. Não fui eu. E tem o Alberto Ossauro ali atrás. E agora que eu tô na tela 4, não tem porquê eu atacar. E o Alberto... Ué? Será que o Alberto quer me pegar só porque eu tô tela 4? Eu não sei se ele sabe, né? Eu vou tentar pegar o Alberto. Pode ser que eu pegue o Alberto, então. Que tá dando bobeira. Só que eu não tô com fome. Eu só queria ir pro outro lado ali pra atravessar mesmo. Ali, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. Dá mordida. Ah, aquela fêmea Shanti ali merecia uma lição, pra falar a verdade. Mas não sou vingativo. A vingança nunca é plena. Ela deitou ali agora. Já tá sangrando, né? Então não tem muito o que ela fazer. Vamos andando aqui. Eu até, na verdade, deveria deitar, que é o que eu vou fazer. Pra recuperar um pouquinho da nossa estamina. E também recuperar um pouquinho aqui da nossa ferida, das nossas marcas de batalha. Então vou ficar deitadinho aqui. Um pouquinho só. Ih, rapaz. Pelo que parece, eles estão aqui correndo. Tentando, pelo menos. Eu acho que é por causa do Alberto Ossauro que tá ali atrás, ó. Tentando pegar eles. Eu escutei os gritos do Alberto. Tava ameaçando. Sério que o Alberto quer tentar pegar os Chantugossauros? Na moral mesmo? Eu aqui já tô de boa. Ó, voltou o Alberto ali, ó. Ficou com medo. Minha volta, minha volta. E aí, Shanti? Como é que vocês estão? Aquela fêmea ali merecia mais uma mordida. Só pra ela se ligar. Mas como eu falei, eu não sou vingativo. Então, tudo bem. Mas eu vou dar uma mordidinha. Só pra ela ficar atenta. Eita. Aí, dei mais uma mordida. Eu poderia deixar bem... Que isso, velho? Vocês viram o ataque Jedi que eu tomei? Isso até parece magia! O Shanti deu uma cabeçada lá longe. Eu tomei o dano depois. O cara me deu um golpe Jedi aqui. Vou voltar. Tudo bem. Fica tranquilo. Só ia dar uma mordida mesmo. Podem ficar aí com esse território. Caraca, galera. E o Alberto foi pra uma carcaça lá que eu nem tinha visto. Tá lá se deliciando dela. Eita. Agora eu vou ter que deitar de novo. Sério mesmo. Vamos deitar então. Recuperar aqui. Ai, ai, ai. Que difícil essa vida. Olha lá, ó. Estão conseguindo atravessar. Conseguiram agora. Com a perna quebrada. Conseguiu nadar. Muito bom. Tinha que ser, né? Esses Jedi Chantugossauros. Conhece o lado sombrio? E outro deu pisão. Tá brabo. Nervosíssimo. E eu acho que eu vou arriscar aqui e atravessar. Só que tem um problema. Só que tem um pequeno problema. A gente tem que atravessar a água e vai dar de cara com eles. Então eu vou ter que esperar eles saírem dali. Eu até ia voltar pra ir em direção àquele Albertossauro. Mas não tem nada pra cá. Então vamos por aqui. Porque eu sei que tem dinossauro. Até já ouvi alguns gritos antes. E os Chants estão me esperando do outro lado. Vai ser difícil. Mas vamos tentar. Ó, tá dando pisão lá. Ei, beleza. Tá louco, galera. Eu tô vendo que eles não vão deixar mesmo. Eu vou ter que esperar eles saírem. Eu sei o que está lhe atormentando. Vamos atravessar. Vamos lá. Nadando aqui. Na real, eu deveria esperar um pouquinho mais. Porque é capaz de um dar a volta ali e querer me impedir de atravessar. Será que isso vai acontecer? Aí, eles foram embora lá. E chegou aqui um espinossauro. Ele veio dali do mato e deitou aqui. Eu até achei que ele iria querer me pegar. Mandar amizade. Aí, mandei amizade. Os Chantunga foram lá pro outro lado. O Alberto tá ali, paralisado agora. Até olhou pra mim. Mas eu acho que ficou de boa agora. E peraí. Escutiu o Tiranossauro Rex? Vamos gritar? Foi pra cá, ó. Ó. Pra cá, pra trás. Ó, tem um requezinho aqui. Quer dizer, requezão, né? Porque isso foi um grito de adulto. Foi por aqui, ó. Ô, louco. Vamos tentar encontrar. É pra cá mesmo. Vambora. Consegui encontrar aqui o Tiranossauro Rex. Ali está ele. Mandando amizade. Acabou de mandar amizade também. Tá vendo a minha direção correndo. Ah, isso. Vem me abraçar. Eita, nossa. Muito bom. Isso aí, galera. O Spinosauro atravessou lá pro outro lado, ó. Tá ameaçando? Tá ameaçando o Spino? O Spino tá a 50 quilômetros. Relaxa. Isso aí. Vambora. Deixa lá o Spinosauro. Fica tranquilo. Vamos avançar, então. Agora que temos aqui um Tiranossauro Rex para nos acompanhar. Perfeito. Então vamos indo. Mas olha o que está atravessando aqui. Um giganoto. Seria bem triste se a gente, né, fizesse com que ele desse a volta. Ou melhor, na verdade seria muito bom a gente eliminá-lo para saborear a nossa barriga. Saborear a nossa barriga. Ficou bem esquisito. Aí, ó. Vamos esperar ele sair aqui. Aí, vamos pegar. Ó. Tá ali paradão. Sai da água, amigo. Não fica tão perto da água. Aí. Será que tu não vai sair daí? Ele, acho que ele tá pensando em voltar. Tá mandando uns grunhidos. Mandou ali um grito pra ele. Vou morder. Ó. Ele não vai sair? Ele tá indo pelo cantinho ali, ó. É agora. Se prepara, se prepara. É agora. Foi, 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 foi. Vou pegar, vou pegar. Toma. Peguei. Aí. Aí, já era. Nossa. Mandar aqui, ó. Uma amizadezinha e um grito de vitória. Muito bem. Conseguimos eliminar aqui um giganotossauro. Não era um giganotossauro adulto, mas... Ó. O anossauro ameaçando a gente lá. Nem tinha visto aquele halo. Mas, bom. Não era um giganotossauro adulto. Então, facilitou bastante a gente eliminá-lo rapidamente. Eu também tô cansado. Então, bom, na verdade, deitar aqui. Que é o que eu vou fazer. Ficar deitadão. E tá vindo um outro dinossauro. Eu acho que é um rex. Tá vindo um rex dele lá, ó. Ou é um alberto. Ah, é aquele alberto. O cara tá vindo pra cá. Sorte dele que a gente já caçou. Muita sorte. É, ué. O alberto ossauro deu meia volta e foi embora. Deixou a gente aqui. Ficou com medo, coitado. Assim como o alossauro também, que já foi embora. O cara deu uns gritos pra gente, mas se afastou. Vou me alimentar um pouquinho aqui da carcaça ainda. Vamos lá. Só encher um pouquinho. A chuva ainda... Ainda tem chuva, mas eu acho que vai passar logo, logo. O que é meio triste. Até porque a chuva impede que a gente fique com sede. A gente vai acabar ficando com sede e vai ter que sair daqui. Mas a carcaça eu acho que já tá acabando até. Deixa eu ver. Parece que sim. Eu tô escutando o Sukumimo. Além também de outros dinossauros pra cá. Provavelmente vindo da Doca dos Humanos. Que se localiza reto aqui. E o alberto-sauro de fato foi embora. Cara, deu no pé, velho. Deu no pé. Caraca, velho. Um tiranossauro-rex ali acabou de encurralar o Sukumimo. Na verdade, fez com que o Sukumimo atravessasse pra esse lado. Será que é engraçado se a gente ficasse desse lado aqui, ó. E fizesse ele dar a volta. Esse cara mais engraçado. Ele ali, ó. Ali, ó. Ó. Vou zoar um pouquinho. O cara mandando amizade desesperado pra vir pra cá. Olha ali o desespero. Mandar amizade, Fred. Coitado. Só pra zoar. E tá vindo outro tirando o Saru-rex. Tá cheio de tirando o Saru-rex agora. Sukumimo conseguiu atravessar aqui. E o outro rex ficou frustrado porque perdeu a caça. Coitado. Tá lá do outro lado agora. Vai ter que vir aqui tentar pegar o Sukumimo. Mas até chegar, o Sukumimo já tá lá longe. Muito bom. O rex aqui comendo... É, tá se alimentando. O outro rex tá vindo ali. Mandar amizade pro rexzão. Acho que ele tá chegando pra cá. Será? Eu acho que ele tá vindo mesmo. Tá ali, ó. Ó, tá vindo aqui. Será que o cara vai querer lutar com a gente? Ai, ai, ai. E o outro rex também tá vindo ali, ó. Tão cercando, véi. Será que vai ter disputa territorial? Não, moço. Moço. Acabaram de chegar aqui. Eu tive que ligar a Lentivision porque não dá pra enxergar muita coisa. O rex passou ali pelo Sukumimo. Eu acho que ele quer lutar. Ele não quer o Sukumimo, no caso. Vou ameaçar ele. Ameacei. Aí, ameaçamos já. Ele vai querer lutar. Ó, ele tá olhando. O Sukumimo tá aqui. Ó, ele mandou um grunhido ali. Não, acho que o outro rex foi embora. Abandonou a barca. Ficou com medo. O Sukumimo já aproveitou e saiu correndo. Ó, o rex aqui, ó. Vou ameaçar mais uma vez. O que que o rex tá indo atrás do Sukumimo? Tá louco? Eu acho que não vai ter luta, não. Ah, beleza, então. Muito bom. Bom, galera, ele vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Aparentemente não vai ter luta. O outro rex simplesmente foi embora. Vamos lá pra ele, então. Eu acho que tem um plot twist aqui, vamos ver. Mandei amizade pro cara. E aí? Ó, o cara mandou grunhido. Agora o cara é nosso amigo. Haha. Cara, que plot twist. O cara é nosso amigo agora. Três rex. Beleza. Agora sim, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não esqueça ainda de deixar o seu likezão e principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu. Até mais e tchau. Fui. Hahaha. Na moral, véi. Que plot. E aí E aí E aí E aí E aí